Aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode desativar e excluir a sua conta do Instagram. Pra desativar e excluir a sua conta do Instagram é muito simples. Basta você entrar no Instagram e vir aqui no seu perfil. Aqui dentro do seu perfil basta você clicar aqui, né, nesses três pontinhos aqui em cima, nesse menu suspenso, e vir aqui em configurações. Aqui em configurações é só você clicar aqui em conta. E como você pode ver, o menu aqui de excluir a sua conta, ele aparece bem aqui embaixo, né. Ele é o último menu aqui que aparece aqui pra você. E aqui aparece duas opções pra você, que é desativar a conta ou excluir a sua conta. A opção de desativar a sua conta é temporária, como diz aqui, que seu perfil, suas fotos, comentários e curtidas ficarão ocultos até que você reative a sua conta fazendo login novamente. Então depois que você clicar aqui nessa opção de desativar a sua conta, tudo o que tá no seu perfil ficará oculto pro resto dos seus seguidores, pra todo mundo do Instagram, tá. Então basta apenas você realizar login novamente que a sua conta volta ao normal. Já o menu aqui de excluir conta, ele é permanente. Então depois que você clica aqui em excluir conta, você apaga todo o seu perfil e não tem mais como recuperar. Só que com um adendo, o seu perfil, ele só é excluído após 30 dias, depois que você solicitar a exclusão da sua conta. E quando eu clico aqui nessa opção de excluir conta, aqui aparece aqui uma informação dizendo que eu estou solicitando pra excluir essa conta e de que eu tenho 30 dias a partir dessa data, a partir da exclusão dessa data, pra eu reativar a conta novamente. Após esses 30 dias, a conta é excluída permanentemente e não tem como mais você voltar com a sua conta, tá. E eu posso te dar esse exemplo entrando aqui na minha conta, né, que eu acabei de excluir ela tem duas semanas, tá. Quando eu clico bem aqui, eu solicitei na verdade a exclusão, não foi a desativação temporária, tá, foi a exclusão mesmo. Quando eu tento entrar aqui nela novamente, você consegue ver que aparece aqui pra mim uma mensagem dizendo que eu solicitei a exclusão no dia 25 de setembro. Então eu tenho até o dia 25 de outubro desse mês, tá, daqui duas semanas, pra que eu consiga voltar com a minha conta. Então eu tenho esse prazo de 30 dias, se caso eu deseje mudar de ideia pra eu voltar com a minha conta. Após esse período de 30 dias, ou seja, após o dia 25 de outubro, a minha conta será excluída permanentemente. O motivo pelo qual eu desativar essa conta foi porque eu queria ficar alguns dias sem Instagram e eu quero que você comente aqui embaixo o motivo pelo qual você tá querendo desativar a sua também. Não esqueça de comentar, tá bom? Pra você realizar qualquer uma dessas duas ações, basta clicar no que você quer. Lembrando que a desativação é temporária e a exclusão é permanente após 30 dias, após essa solicitação. Basta você clicar aqui em um desses menus que você será redirecionado pra uma página onde você tem que informar o motivo da desativação ou o motivo da exclusão e basta você apenas colocar aí a sua senha que a sua conta será desativada ou será excluída da maneira que você desejar. Deixe um comentário aqui embaixo informando o motivo pelo qual você está excluindo a sua conta e também deixe o seu like aí nesse vídeo. No mais, eu fico por aqui e até a próxima.